Aracy Pereira da Mota A.A.G. Gráfica Eu entrei em 1973 Ela tinha mais homem do que mulher Na época Acho que tá mais ou menos Eu acho que tem mais mulher do que homem Com certeza, né? Faz 50 anos que tô aqui Oi, eu sou a Maíra Eu sou bióloga de formação Aqui na CETESB eu ingressei em dezembro Eu vim do mercado Do setor elétrico Que é um ambiente muito masculinizado Então aqui na CETESB Eu me senti muito apresentada E com mulheres Nos cargos de liderança Nós temos três diretoras Nos cargos de liderança Temos mulheres que estão aqui na CETESB Desde a década de 80 Que estão ainda nativa Que são pessoas que nos instruem A cada dia Que são uma referência Um exemplo Então eu fico bem satisfeita De trabalhar com essas incríveis mulheres Que estão aqui E fazer parte desse grupo também De mulheres da CETESB Olá, meu nome é Mariana Entrei na CETESB em dezembro de 2010 Com 18 anos Portanto estou na CETESB há 13 anos Desde então na Agência Ambiental de Registro Hoje sou encarregada administrativa da agência Me formei em Direito em 2014 E acho muito importante A CETESB estar valorizando O Dia Internacional das Mulheres Uma lembrança Pelo todos os direitos Que nós mulheres já adquirimos Mas também Mesmo estando em uma empresa Majoritariamente masculina Com um corpo funcional Que está aumentando o número de mulheres Lembrar que a gente tem muitos direitos A serem igualados ainda Olá, eu me chamo Adriana Eu trabalho na CETESB Praticamente há 35 anos Eu entrei por um projeto do menor Quando eu entrei na CETESB As mulheres eram poucas como diretora Eu acho que não tinha Não me lembro Tentes tinha sim Mas não eram tantos Hoje é bem diferente a nossa realidade Estamos assim Um momento muito bom Para qualquer mulher Vem trabalhar na CETESB Que elas Que elas entrem Sabendo Que nós estamos aqui De braços abertos Para ajudá-las Em qualquer momento Tanto assim Na parte profissional Que realmente Você vai encontrar Ótimos amigos Eu queria A relever Pastore Muschiari Há 48 anos E uns meses Em São Paulo Prestei concurso E passei por administrativo Na montagem de processos Tenho todas Aqui são minhas amigas Como uma família Eu tenho como Umas irmãs É uma imandade Porque a gente fica Maior período da vida Aqui Diariamente Olá Meu nome é Carolina Morales Tenho 40 anos Trabalho na CETESB Desde 28 Então estou há 12 anos Na companhia Inclusive O telegrama Indicando que eu tinha Passado no concurso Chegou na semana Do meu aniversário Então foi um presente A mais Digamos assim Desde que eu cheguei Eu trabalho aqui No setor de cursos Eu trabalho com duas Gerentes maravilhosas Que são a Irene Sabiá E a Tânia Gazi Isso é muito legal Porque é uma rede De mulheres Dando suporte E também oportunidades De aprimoramento Uma a outra Eu aprendo bastante Com elas E a nossa equipe Também é formada Por mais mulheres Do que homens Nós temos 80% De colegas Do gênero feminino Aqui Até porque A nossa companhia Ela tem um nível Educacional Muito grande Não é à toa Que é a maior Agência ambiental Da América Latina Isso também se dá Ao alto nível Acadêmico E científico Das mulheres Envolvidas Nesse processo O que é isso? 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 Tchau, tchau.